Do sexo sem vontade. Ficou curioso? Então vamos ver qual é. Clima para um momento de intimidade. A temperatura esquenta, mas até para os apaixonados, mais cedo ou mais tarde, vem a vida real. Um alto contingente de homens e mulheres fazem sexo sem vontade no nosso país. Uma pesquisa da psiquiatra Carmita Ábido, do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, derrubou a ideia de que os brasileiros só pensam naquilo. Em 10 capitais, 47% deles revelaram já ter feito sexo sem vontade. Às vezes a gente está muito cansado mesmo, não está com vontade. 43% dos homens nem sempre estão afim. Entre as mulheres, o número sobe para 51%. Às vezes sim, às vezes. Às vezes para agradar o marido, a gente acaba fazendo, muitas acabam fazendo isso, né? Ivete mora na capital campeã no sexo sem vontade, de acordo com a pesquisa. Salvador. Ela e Antônio estão casados há 20 anos e toparam abrir o jogo. Às vezes é condutor assim, meio com problema, alguma coisa, ela procura tal, aí eu faço o amor, ela dá parceira. Às vezes ela tem vontade, mas o corpo não reage de acordo com a vontade. Uma mulher que aceita um sexo sem vontade, muitas vezes ela está envolvida afetivamente, ela gosta, ela ama o seu parceiro e não quer decepcioná-lo. Um homem, quando é abordado por uma mulher, fica muito constrangido em não aceitar fazer sexo com ela. É como se ele se sentisse menos homem. A gente convidou três casais para um teste elaborado pela doutora Carmita Ábido. Eles vão responder oito perguntas sobre como é que fica a vontade de cada um na hora H. Se você percebe certa insinuação do seu parceiro, dando a entender que quer sexo, isto lhe provoca? Empenho para não decepcioná-lo. Expectativa boa. E se você não estiver com muita vontade? É, não tem jeito. Eu me empenho. A gente sabe enganar, né? Olha, engana, legal. Se por alguma razão aquela relação anunciada não vai mais acontecer, isto lhe causa? Mal humor. Agora é a vez deles. Essa aqui eu acho que acabou o casamento. Dependendo da resposta aqui, que minha mulher acabar ouvindo, talvez ocorra uma cobrança no dia a dia. Se por alguma razão aquela relação anunciada não vai mais acontecer, isto lhe causa? Um extremo mau humor. Decepção. Inquietação. Eu não consigo dormir. Porque eu viro para lá, viro para cá, viro para cá, ligo televisão, desligo televisão. Ela fala, meu Deus, ele precisa dormir. Então vai, toma. Hora de testar o entrosamento dos casais. Você faz sexo na maioria das vezes quando aparece o desejo em você, em ambos ou no parceiro? Em ambos. E o Pedro? Ele vai responder a mesma coisa. Oh. Sem dúvida nenhuma. Entre os casais, ninguém acertou todas as respostas do parceiro. Mas de maneira geral, eles estão sintonizados. E no resultado do teste, todos tiveram a mesma classificação. Para eles, é só começar o sexo que a vontade aparece. O panorama muda, né? Você passa a ter vontade. Aí, vai embora. Ok, a coisa pode até ter engrenado. Mas esta consultora de etiqueta dá algumas dicas para não deixar a vontade passar. Evite ditar regras. O técnico pega bem campo de futebol. Mais para esquerda. Mais para direita. Agora sim. Agora sim. Tem que aguentar. Não crie personagens sem combinar com o parceiro. Se os dois estiverem no clima, eu acho que vale. Do contrário, isso pode assustar. Delicadeza sempre cai bem. Jamais pense em comentar. A gordurinha a mais ou o quilinho a mais que o seu parceiro, sei lá, adquiriu. Francamente, deve ser horroroso você ter de conviver com um super sincero. Olha, você desculpa, tá? Não devia ter dito aquilo, não é? Não mesmo. Grosso. Não, grosso não. Foi sincero, né? Ah, tá. Ué, eu tava assustado, ele veio um susto, eu falei um palavrão. Ah, tá. Meu pé te assustou. Meu pé é um monstro assustador. Não, mas é feio. Mas eu já sabia, qualquer pé de banalinha é feio. Para Pedro e Meris, casados há 19 anos, muita sinceridade, só com bom humor. Não vai me chamar de Brad Pitt, me chamar Richard, tudo balela. 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 Então tá certo. Isso é ser verdadeiro, pronto. Não era pra falar a verdade. Que isso, dirá Robert? Eu sou também, nega. Ficou curioso para saber a quantas anda a sua vontade?